Tem um grande amigo cavalo aqui no bar de Zé Frigo Aquele cheio de galera Isso aqui que eu digo pra vocês, o cavalo É aquele que eu falo 100% caipira O cavalo aqui no primeiro DVD Ele bancava a metade, ele Zé Maria Então, o sacerdote que tá ao meu lado Pelo marruto, gente É o que tá fazendo os atos no mar Hoje aqui é o do dia de anuário E tá fazendo os atos no mar Também tem outro menino que tá lá no canto Tem ali outro safodeiro que vai tocar na estrada Você não vai fazer essa piada aqui Cavalo alto 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.